Pai, se você não me der mil reais, eu vou ter seu obrigado de te matar. Sérgio Rondi Jacob surta e ameaça tirar a vida do próprio pai. O ator Sérgio, famoso pelo personagem Cabeção em Malhação, apareceu nas redes sociais na segunda-feira bastante alterado, possivelmente tendo uma crise de abstinência. O ator que já confessou o vício em álcool e drogas, chegou a ameaçar de morte o pai Francisco José de Mendonça com um bastão. Como que a pessoa fica, né? A que ponto a pessoa chega por causa de vício e de drogas? Então, se afastem aí desse tipo de coisa e acompanhem o vídeo. Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, todo mundo quer me fuder, eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo, eles não querem dar, eles querem que eu seja internado contra a minha vontade. Eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco. Aí, ó, eu tô falando assim, ó, pai, me dá mil reais. Pai, se você não me der mil reais, eu vou ter seu obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais. Você não é não? Ó só, galera, eu vou explicar. É, todo mundo aqui no...